Oi, eu sou a Lully! Olá, turma! E hoje eu estou aqui com o Luba pra gente fazer o perfil cinematográfico dele! Tô abraçando todo torto, peraí! Meu Deus do céu, abraço e tipo... Então, a gente vai saber quais são os 5 filmes que o Luba recomenda pra várias coisas. Preparado pro desafio? Sim, amo filmes, amo, amo de paixão. Filmes é a minha vida. É nossa vida. Cara, filmes é muito mais legal que a vida real. Exatamente. É por isso que eu fico assim meio com raiva quando tem filme que tem protagonista muito bocó. Tipo, de bocó já basta eu, entendeu? Eu quero ver uma coisa de maneira. Verdade, eu quero ver uma pessoa com uma vida interessante, com coisas pra contar e tal. Cara, não seja bocó. Primeira pergunta, um filme que te anima? Me anima... Ah, Mean Girls. Mean Girls, muito boa. Meninas Lovadas é muito divertido, cara. Porque tipo assim, é um mundo surreal, só que não. É, ele é muito realista em alguns aspectos. É, ele brinca com esse negócio, eu acho demais. Eu me divirto demais, me anima, tipo... Pra mim é tipo assim, eu assisto a cada mês ou a cada dois meses, porque tipo, é divertido demais. Eu digo que aquilo é um documentário sobre como é a vida de uma adolescente no ensino médio. Pelo menos a cabeça dela, assim, sabe? Como é que ela é? É, é muito massa, muito massa. Número dois, filme pra chorar. Pra chorar? O único filme que me fez chorar na vida inteira... Você não é chorão, então. Não, mentira. Dois filmes eu chorei, dois. Mas o primeiro, assim, que foi o primeiro que me fez chorar, foi Diamante de Sangue. Olha... Que eu acho um filme foda, foda demais. E no final do filme, quando... Eu não vou contar... Não, você espalha. Não vou contar o filme. Mas tipo, no final do filme é que tem uma cena, tipo, muito tranquila. É muito de boa. E aquele momento me fez, sabe, soluçar. Eu saí do cinema realmente chorando. Olha, profundo isso. Não, é verdade. E foi... Não é o filme que você espera, que seja um filme pra chorar. Não, não. Mas é porque a gente vê outra realidade, sabe? E fica... E aquilo ali ficou, marcou a minha vida. Diamante de Sangue marcou a minha vida. DiCaprio. DiCaprio está em nossos corações. Nossa. Apesar de não ter Oscar, aqui ele sempre tem Oscar. Nossa, sempre, sempre. Número três, um filme da sua infância. Ah, tem um da minha infância que é muito legal. Max Keeble. Deixa eu ver o filme. Não. É de um guri aleatório, de topetinho, assim. É ele na escola, ele luta com o Guifu, tal. Ele lida com umas, tipo, com uns draminhas de criança, sabe? Ah, eu gosto dela, não sei o que. É bem legal. Mas eu ia falar que remete a filme e livro, que no caso seria Harry Potter. Harry Potter, por mim, é a minha infância de verdade, porque eu ganhei o primeiro livro no meu aniversário de 11 anos. Ai, super Harry Potter. Então, tipo, eu fui crescendo com o Harry. Aí, nossa, cara, é muito minha infância, Harry Potter. Nossa. Tra-la-la. Número quatro, um filme que você não gostou. Que eu não gostei, tipo, decepção, assim. Sim. Não precisa, necessariamente, ser um filme bem conceituado ou mal conceituado, mas você não gostou. Bom, eu vou... Eu não queria partir pro clichê e falar Dragon Ball Evolution. Porque... That's the easy way out. É, realmente. Foi, tipo assim, esse filme dá pra odiar. Eu odeio poucas coisas na minha vida. Sério mesmo. Ah, eu também. Eu sou uma pessoa pacífica. Sério. Eu afastei o ódio do meu coração. Mas esse filme... Por quê? Por quê? Mas... Um filme que eu não gostei... Eu consigo pensar em filmes que todo mundo odiou, mas eu não. Ah, lembrei de um. Lembrei de um que todo mundo amou, porém eu não achei tudo aquilo. Eu gostei de Avatar. Avatar do James Cameron. Isso, eu gostei. Só que eu acho que como foi a explosão do 3D, aquele filme que foi muito assim e tal... Hypado. É, hypado de ser fantástico e tal. Eu gostei do filme, mas eu não achei que ele foi, tipo, Jesus voltando à Terra, sabe? Não é tudo isso. É. Mas o meu ódio mesmo de filme é pra Dragon Ball Evolution. E a última recomendação, o filme que você recomenda pra galera assistir? É... Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Tanto a trilogia do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Eu tenho tatuagem do Senhor dos Anéis, esse que é o símbolo do Gandalf. Tá. Faz o teu... O branco ou o cinza? O cinza. O cinza, porque é a runa dele. É a runa. O Gandalf branco é chato. É, eu também acho. Ele é chato. Não, ele é chato. Não, o melhor filme de todos esses do mundo, do Tolkien, pra mim é ser essa ideia do Daniel. Tá. É o único filme que eu gosto, eu santo pra assistir, beleza. Agora os outros eu não tenho paciência. Nossa, eu amo todos os outros e tal. Mas a diferença de Gandalf cinza e branca é que o Gandalf branca, tipo, ele voltou, porque ele tem missões, não sei o que. E o Gandalf cinza é o Gandalf que fica fumando erva com os Hobbits. É um suero. Fica soltando fogo de artifício pra zoar a galera. Eu gosto, não. Mas o Senhor dos Anéis é porque ele... Ele... É... Parece... É engraçado. Eu sinto como o Senhor dos Anéis fosse minha vida real. E eu vivo numa vida estranha. Porque o Senhor dos Anéis é tão profundo e forte pra mim. Eu choro no final do Senhor dos Anéis e Hobbits, que nem um bebê. Tem muita gente que se sente assim como você, que aquele mundo de fantasia funciona muito melhor pra eles do que a vida real. Sim, porque eu cresci nesse mundo de jogar, sabe, World of Craft, qualquer RPG online tem um pouco... Tem os frutos do Tolkien. Assim, então... Esse é o meu mundo, assim, sabe? Aprendi inglês nesse mundo e tal, então, tipo, é muito forte pra mim. Eu recomendo pra pessoa assistir, assim, se ela quer ver a ação, mas ela também quer uma mensagem bonita no final. Oh... Ok. Quase me convenceu. Quase. Qua droga, cara! Falta pra mim ver os dois últimos do Hobbit. O último, eu acho, só. Ah, tá. Alguma coisa assim, não me lembro. O terceiro do Hobbit é pura pancadaria. Então eu não gosto de batalha. Não, então tu não vai gostar. Tu não vai gostar. Eu amei o livro do Hobbit. Só que daí o filme foi, tipo, uma coisa pior que a outra pra mim. Ah, não. O Hobbit eu amei. Amei demais. O elenco tá todo maravilhoso, mas, tipo, podia ser um filme? Dois no máximo? Não, é porque eu gostei do jeito que eles levaram toda a vida. Todas as outras histórias e os apêndices do Tolkien naquilo ali. Porque tem muita gente assim, isso aí não tava no livro! Não tá! Não tá! Não tá! Não tá! Estava na história do Tolkien. Porque é uma adaptação não só do Hobbit, mas é uma adaptação do mundo enquanto... Porque o Hobbit é só a visão do Bilbo. E no filme não. No filme tem toda a trama. Tem o resto todo. Pois é, eu gosto do Hobbit, acho que por esse aspecto. E daí o filme não captou isso, que isso é diferente. Mas esses foram os cinco filmes que o Luba recomendou. Confira o canal dele. Ele tá fazendo um mega especial com vários youtubers. Vale super a pena. Faz o seu nome. Faz o seu nome. Turma, se inscrevam no meu canal. Meu canal é muito legal também. E eu tenho um gato. Que é gay. E vermelho. Verdade. Ele é igual a você, então. Acabei de ter uma epifania aqui. Gente. Lully de verdade contando verdades. Obrigado por me convidar. Eu te agradeço. Veio pro palácio nos prestigiar. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem. Deixem aqui embaixo seus comentários. Mais sugestões de vídeos do Luba. De filmes pra assistir. E até a próxima. Tchau.